Aí galera, Delmo aqui, do 67 é Cordeiro, X72, e vamos cruzar o trem que partiu agora lá de Americana. Aí o pessoal fala, olha, putz, o que os maquinistas ficam fazendo nesse meio termo? É, como o tempo tá chuvoso, tá um tempo até gostoso, né? O meu passatempo é esse aqui, meu, ó. É ler um livrinho, então a gente sempre traz com a gente, não é só eu não, tem vários aí. Tá cortado aí, Jiminelli. Boa, velho, boa viagem de volta, lá vai com Deus aí, cão, obrigado pelo helper aí. É, obrigado, igualmente pra ti, é bom descansar também, câncer no final. Ô, Dornelis, câncer no final também. Então, o meu passatempo aqui é ler um livrinho. Eu gosto pra caramba dos livros da Zib e da Gasparetto. É, os livros joia pra caramba aí. E hoje eu tô lendo esse aqui. Já tem licença aí, Jiminelli. Negativo, vou cruzar um trem que partiu lá da Americana, câmbio. Só uma perguntinha. Eu boto, é, na 42 eu boto o prefeito do meu trem, né? Positivo, retirando um vagão aí de ZC-D1, câmbio. Ah, beleza. Então, meu passatempo aí, quando o trem tá muito parado, eu curto ler um livro aí. Livro espírita, super bacana a história. Não sei se dá pra ver aí, legal. Então, é isso daí. A gente vai lendo um livrinho aí. Peguei esse hábito aqui, aprendi com o Juninho, o cara lá de Embu. O cara lê pra caramba e tô adotando o hábito. É ocupar o tempo, né? Vamos olhar isso aí, meu.